Aleluia A paz do Senhor mais uma vez para a igreja Essa paz é tão gostosa Que toda vez a gente olha no irmão e diz A paz do Senhor E você vai falando paz, a paz, a paz E vai vivendo essa paz E ela vai te enchendo e te transportando Aleluia E eu louco a Deus por essa paz Encher as nossas vidas Glória a Jesus Vamos adorar o Senhor Glória a Deus Glória a Jesus A plenitude amensurada Glória a Jesus Glória a Jesus Como nós podemos agradecer ao Senhor Por tudo que Ele tem realizado em nossas vidas A cobertura teria eu Alguma coisa a oferecer a Deus Que Ele já não tem O Senhor é o dono de tudo Tem todas as coisas Mas se eu for ser o natural Ele não vai receber o nosso apoio O Senhor é o dono de tudo Agradecer Por tudo, tudo, tudo que fizeste a mim Não, 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 não Não merecerou Mas provaste O seu amor sem fim As vozes de um milhão de anjos E não poderia me expressar Tudo o que sou e o que desejo ser Eu, eu devo tudo a Ti Adeus, seja glória Adeus, seja glória Adeus, seja glória Tudo o que fez para morrer Seu sangue, seu sangue Seu poder, seu poder Levantou-me a Deus Seu sangue, seja glória Para sempre Amém Quero viver Vai pegar o sombrio Som a Ti Tua vontade Meu Senhor, eu quero E vou obedecer Existe um amor falso O eu receber Nunca vai ser Seu sangue, seu sangue Amém Seu sangue, seu sangue Seu sangue, seu sangue Seu sangue, seu sangue Amém E aí, vocês dizem assim, Senhor Eu quero te adorar, Jesus Porque a minha alma deseja isso Eu não quero nada para te dar, Jesus Eu quero te dar um pulo A minha doação E dizer, Jesus, eu te amo Eu te amo todos os dias Porque a ti, Senhor Seja glória, seja louvor Para a terra Amor a sua vida Amor a sua vida Amém Eu quero te dizer Oh, que coisa linda Só para ti O meu gol Eu quero te oferecer, Senhor Oferecer E esse palco nosso Eu receber Nunca vai... Nunca vai... Vai... Vivo a terra... Oh, meu Deus Seu poder, o seu poder, o seu poder levantou-me. Seu poder, o seu poder levantou-me. O seu poder levantou-me.